Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog. Desta vez, hoje eu decidi gravar um weekly, porque eu sinto que ultimamente não tenho feito assim tantos vlogs e esta semana vai ser bastante interessante, por acaso. Neste momento, é segunda-feira, são mais ou menos quase uma da tarde e eu vou ter teste daqui a pouco, e eu não sei do meu cartão, e para mim é ridículo porque nós temos que usar cartão na minha escola para dar entrada e saída. Where the hell está o cartão? Mas se eu quero ir embora para a escola, onde é que ele está? Simba, tu não és bom a procurar coisas? Do something. Onde é que está o cartão, Simba? Vai buscar o cartão. Depois. Minha mãe também não vai entender. Shit. Nope. Ok. I'm by myself. Encontrei o cartão. Finally, já está. Acabei de chegar da escola, como vocês podem ver, estive de educação física, por isso é uma ótima desculpa para usar uma suete, porque hoje está muito frio. Estou neste momento a fazer a minha mala para Lisboa e Paris, porque eu não sei se está a referir neste vlog, mas ou esta semana vou a Lisboa, ou a minha, vou para Lisboa, vou fazer um programa lá na SIC, vou ter algumas reuniões e depois à noite também vou à rádio, vai ser muito fixe, vai à Antena 3. Depois, no dia a seguir, vou para Paris e agora vou fazer a minha mala. A minha mãe está-me aqui a ajudar, ela ajuda-me sempre. A Raquel também já me teve a ajudar, mas é só nos outfits, ela depois vai dormir. E eu tenho isto tudo para pôr na mala. Vocês podem ver, são os outfits todos. Isto aqui é o que eu vou usar amanhã. Não, não vai levar nada, não vai nem a ver essa fotografia, é? Vai isto, ah, não acabei nada. Será que a minha outra mala é melhor? Estou a dizer que a série ocupa muito espaço. Eu posso usar as leggings que vou usar no avião? Bem, vou dormir, Sima também já vai dormir. So, até amanhã. Então, vamos lá. Estás a filmar? Estás a observar? Estás a observar? Estás a observar, tipo, hum hum. Pronto. Eu estou bem linda assim. Eu também. É o único que eu olho. Não olhas? Estás a perceber o meu vlog. O vlog. As duas meias são sempre mesmo fixe. Estás a ver fazer pantano. Um adeus, que linda. Não me lembro. Vamos esquivar-te aqui. Já acabamos da conferência interessante. Ficamos muito bem. Estamos, tipo, super orgulhosos. Nós próprios. Finalmente, cheguei ao hotel e a Raquel já chegou. Ok. Vamos agora a uma reunião. que espero não chegar atrasada. Eu sempre que conto em Lisboa, nós acabamos sempre por chegar um bocado atrasados aos sítios, porque eu estou habituada que no Porto possa sair com 15 minutos de antecedência, que estou lá a tempo. Mas aqui em Lisboa não é bem assim, porque é o trânsito e as coisas ficam mais longe umas das outras. Vejam aqui, este edifício é o mesmo giro que temos aqui atrás de mim. É a minha cor favorita. Vejam. Não é o mesmo giro. O que é isso? A Raquel está em busca de uma pastelaria porque ela está com fome e honestamente eu também. E eu nunca digo que não. Pastelarias, não é verdade? É verdade. Sabe, coisa que eu odeio é pastelarias que depois não são boas e são tipo, grande a desilusão. E tipo, pastelaria tem que ser sempre ótima, por estar com a ver. Tenho certeza que a ideia é essa? Olha, a Raquel amanhã não vem comigo para o Paris, então ela vai já para o Porto. E pronto, vou agora achá-la no Oriente. E a seguir vou logo para a rádio, vou para a antena de TV, vou ao programa do Alvin. Ah não, eu já ia debaixar. Ah não, é ali. Está onde? É ali. Pronto. E por isso, vamos lá ver como é que vai correr. E vai, seis. Boa dião. Boa dião, mas não são os engraçados. Eu estou a aparecer nisto? Está a gravar? Depois posso usar essa. Claro. Está a gravar? Está a gravar. Estamos aqui com Sofia B. Beauty. Isto é o quê? Isto é um vlog, é o único vlog. Estas novas tecnologias são incríveis. É verdade. O que é que eu vos tenho para dizer? Amanhã já vou para Paris, estou ansiosa, e eu ouvi dizer que está neve em Paris, pelo menos no voo hoje e ontem, e agora vou encontrar uma cara. Por isso preparem-se para uma time-lapse com música toda gira. Está aqui a Mafalda, a Helena. Oh não! Não acredito! Eu sinto um Kosovo. Eu sinto um Kosovo. Eu sinto um Kosovo. Eu sinto um Kosovo. Ah, às vezes eu acho também. Que lindo! Que lindo! Não é? Eu nunca tinha sentido. Está-se a mexer? Poxa! Vamos ver lá! Está-se a mexer? Está-se a mexer? Está-se a mexer? Está-se a mexer? Não é sempre. É tipo quando acontece. Ai, está-se a mexer. Não é? É até focinha. Eu pensei que era mais dura. Juro. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Eu sei. É super dura, não é? Não sentes que é muito duro? Aham. É mesmo duro, já. Eu tinha bem curioso. Ok. Já estamos a chegar. Para a manter os ouvidos. Muito tarde. Cansadinha. Mas agora é que vai começar. Agora... Temos que arrebentar que agora vai começar, não é? É verdade. A Alinha... Já estás caçada? Eu acordei. Eu acordei cansada. Ela já está cansada. Eu acordei cansada. Mas a gente vai arrebentar. Agora chegamos lá, vestimos, arranjamos. Já. Fomos make up e estamos prontos. Já estamos em Paris. É. Já deixamos as malas no hotel. Ainda não podemos ir ao quarto mesmo, porque eu vou arranjar. Eu estou assim. Mas pronto. Vamos agora finalmente almoçar. Embora sejam tipo 4 e meia da tarde. Não está assim tanto frio. Palavras é uma falda. Não é verdade? Eu acho que já está. É. Eu também acho que não. Mas... Pronto. Vamos agora comer finalmente. O queijo de sol pelo aqui atrás. E... É isto. Acabei de chegar ao quarto. É assim. Tem aqui a minha cama. Temos aqui uma casa de banho. Toda gira. Com chuveiro aqui. E temos aqui a vista. Que é assim. Muito gira. Temos aqui uma varandita e tal. Eu tinha aqui no meu quarto. Esta caixinha aqui com o perfume novo deles. O Yes I Am. Eu acabei de fazer um insta story com ele. A cheirá-lo pela primeira vez. E o batom não. O perfume é assim. Neste formato de batom. Lindíssimo. E ele cheira lindamente. A sério. Tipo. Eu não vos consigo descrever o cheiro. Mas ele cheira tão bem. Eu agora vou ter que me despachar mesmo rápido. Porque vamos ter agora. O jantar e o evento. E então. Vou ter mesmo que me arranjar. Porque temos que estar prontas. Aqui. Tem nada. Por isso. Vamos ver isto. Entretanto. Já estou toda pronta. Já está aqui a minha maquilhagem. Eu acho que estava muito difícil fazer o eyeliner. Agora tenho mesmo que descer. Porque as farias já estão prontas. E eu vou só mostrar como é que está o meu look. É assim. Mas depois vocês vão poder ver um bocadinho melhor no evento. Vamos lá despachar. Se sou uma frente que ele não vou ser cool, não? Uau! Acabamos de chegar agora ao 8º do lançamento. No porto. Temos aqui uma série sexual, que está ali um evento lá atrás. Temos aqui a Senhora Mafalda. Temos aqui uma Joana. Temos aqui o resto do pessoal. Tchau, Helena. Tudo bem? Veja só o look da Helena. Até amanhã. Vocês querem se encontrar? Não é uma coisa? Não querem dormir já? Eu estou bem, em quarto. É 43, calhar. É 43! Entretanto, já estou no quarto de hotel. Já são tipo 3 da manhã, na verdade. Por isso não é bem entretanto. É passado bastante tempo. Amanhã vamos visitar um bocadinho Paris e assim. Mas espero que vocês veem. Vai ser muito giro. Bom dia, Paris! Eu tenho aqui o meu pequeno almoço. Vou pôr manteiga aqui nas torradas e tenho aqui o iogurte. Já, finalmente, não é? Olá! E a Mafalda tem aqui uma torrada de abacate. Isto está com muito bom aspecto. Bom dia! Hoje é... Não sei o que dia é hoje. Acho que hoje é. Quinta ou sexta. Vamos visitar um bocadinho Paris. Já tenho aqui o meu outfit. A roupa, o cabelo não vai estar assim. Eu só estou assim para ele ganhar um bocadinho de forma. Porque eu hoje... Nós éramos para estar às 9 no pequeno almoço. E eu acordei às 9. Por isso, atrevei-me um bocado. Mas eu por acaso até me despacho rápido. Para o que eu faço. Tipo, eu tenho que tomar banho para maquilhagem. E até nem estava assim tão mal. E ia-vos mostrar o meu outfit. Basicamente, estou com esta camisa de gala alta. Com esta saia muito giro aos quadrados. E umas botas de cano alto. Acho que a roupa está, tipo, super Paris. E agora esta me falta a boina. I can't do. Era o casaco da Mafalda. É tão bonitinha. Parece um bocadinho. Deve parecer que estás, tipo, na cama, não? Que fixe. E aqui, ainda por cima, é giro. Mas eu ouro. Que lindo! Ah, chegamos! Temos aqui a torre que é o mesmo à nossa frente. Vamos agora a tirar fotos. Então, Helena, primeira vez que estás a ver a torre Eiffel. Primeira vez a torre Eiffel! Que tal? Olha, quem está a aproximar de tanto? É giríssimo! Esquece! E quando estás ao pé dela, tipo, é que vais perceber a dimensão. Parece tipo um postcard, não é? Parece uma pessoa na frente. E aí? Que giro! Que bonita! Que bonita! Viemos aqui a um restaurante que se chama Pink Mama. Tipo, ele ainda não abriu e isto já está com fila. Obrigada! Que lindo! Uou! Ah, está doendo, está doendo! Que lindo! Por amor de Deus! Que lindo! O restaurante é tão lindo que nós vamos ter de mandar de cima. Nós vamos ter também de ver. Ai, eu gostaria de ter uma foto aqui com os quadros! Vejam só! É lindo! Ya! Uau! Agora, para dar uma pizza de Nutella. Portanto, estamos à espera que ela chegue. Eu adoro depois de Nutella. Querem cancelar ou não? Não sei! Só me apetece ir ao vale e comer, tipo, daqui, diretamente. Como é que eu vou espalhar isto aqui? Estão uns pratinhos. Ah, é fácil comer a la pátria. Já me estou indo embora. Agora estou on my own, porque eu vou apanhar um voo diferente. Visto que elas vão para Lisboa e eu vou para o Porto. Ok. Vou começar a pôr isto direitinho. Olá! Hoje é sexta-feira e eu estou sozinha em casa. É assim que eu estou a passar a minha sexta-feira de hob sozinha. Basicamente, eu ontem vim de viagem e, entretanto, os meus irmãos foram sair. Primeiro, não queria por cima ficar sozinha em casa. Vou ser muito sincera que esse foi, tipo, o meu foco principal. Eu não importava nada ter ido sair de hoje à baixa. Mas, para além disso, pois pensei, pronto, fico aqui a fazer companhia ao Simba. Toma um banhinho. Fico aqui a relaxar na minha, tipo, acabei de tomar banho. Só pela vida e agora estou aqui na lareira que está tão quentinha. Está a saber, não banho. E vou continuar a editar um vídeo que eu quero que saia amanhã, sem falta, no sábado. Vem aí em cima? Vem aí em cima! Quem é que é, amiga, que vocês acompanham hoje? No mínimo, aparece no vlog. No mínimo. Ah, não faz não muito! Quem é, amigo? Ele só está a fazer isto porque eu estou com lipal, não é? Não é? E acho que vai ser, basicamente, isto. Por enquanto, por isso. Uma é editar o vídeo para amanhã. Senão, ele não vai sair amanhã e eu quero que ele venha amanhã. Olá! Hoje é domingo. E neste momento eu vou ter um... Domingo não, mas é sábado. E agora eu vou visitar a minha avó. E vai ser, basicamente, o dia de hoje de manhã. Eu tive a acabar um post para o meu site. E daqui a nada vai ser um vídeo. Aliás, tenho de ver se já saiu. Sai daqui a nada. E pronto, basicamente é isso. Vamos agora sair. Estou aqui com uma roupa toda inspirada, a medida de São Valentim. Estava aqui a fazer umas fotos para o meu Instagram. Esta camisola muito gira, que me deram no evento da Cacharel, que diz Yes I am. Depois estou a usar aqui estas mamugines que eu comprei recentemente na Bershka, que são assim mais clarinhas, estão a ver. E depois tem aqui estes botinhos pretos. E vou agora pôr um casaco quentinho, porque estamos no inverno e não convém estar de manga curta assim a qualquer hora do dia, não é? Música Digam-me se vocês também far lembrar da vossa, é que o cheirinho disto é tão bom, tipo, me esqueça, tão bom. Bom dia, hoje é domingo, como vocês podem ver eu estou sem make-up, o meu cabelo também está feio, o meu pai acabou de atender uma chamada e pelo visto não estou a responder, ele está tipo, à toa. Mas o que é que eu ia dizer, estou aqui no parque da cidade, eu agora tento sempre concentrar um bocadinho as minhas corridas mais no tempo em que eu estou a correr, ou seja, estou a tentar melhorar a minha resistência e não tanto a velocidade, porque sinto que a velocidade é mais difícil, por isso, já vou correr um bocado, não me está a apetecer nada e correr, mas tem de ser, não é? Hoje está completamente nublado e embora esteja cozy eu sinto que o parque fica mais assustador. Entretanto, já voltei da minha corrida. Entretanto vim passear o meu cão e estou com este gabardinho super cute amarelo. E está a chover neste momento, não sei se vocês conseguem perceber. Entretanto, ontem não vloguei mais, hoje já é segunda-feira. Ontem não vloguei mais porque, sinceramente, me esqueci de gravar porque eu ontem estava cheia, cheia de sono e achei que não ia ter assim nada interessante para o vlog. Anyways, espero muito que vocês tenham gostado deste weekly. Eu honestamente gostei porque sinto que não é aquela pressão de ter que ter conteúdo incrível todos os dias, estão a ver, mas ao mesmo tempo posso-vos mostrar coisas do meu dia-a-dia. Mas acho que o vlog acaba de ficar muito mais completo, com muito mais conteúdo. É mais fácil para mim, para fazer os vídeos. Talvez para vocês também é melhor porque podem ver logo os dias todos num vídeo, I don't know. Se bem que eu também gosto daquela interação que se tem quando faço dailies, mas dailies é mais complicado de fazer. Mas pronto, espero muito que tenham gostado deste vlog mais uma vez. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!